E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início... Me perguntou. Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajuda demais. Beleza, pessoal? Vamos seguir então a missão. Primeiro, vou pegar aqui o prêmio de missão diária. E... Vamos seguir a missão que a gente começou no vídeo passado. Tanto cérebro quanto músculo, fale com o Roussimoff. Jerevive e Poiret, né? Poiret é o nome do cara. Se registraram para uma competição recreativa no ringue. Se você treiná-los e ajudá-los... Você pode ganhar um troféu que te permite ganhar falta ilimitada... No Instituto de Pesquisa de Fontaine. O que é isso? Já está aqui? O Rousso está ali. Acho que vou enfrentar um cara grande agora. Eu não entendi. Já voltaram velozes e furiosos. É, garoto. Velozes para perder, furiosos para derrota. Ai, ai, ai. Por que tanto pessimismo? Parece que segurar todas aquelas garrafas esfriou o entusiasmo dele. Ai, ai, ai. Então a energia elemental tem mesmo esse tipo de efeito? Claro. O Instituto estava certo o tempo todo. Ao invés de energia elemental. Se estiverem prontos, podem começar quando quiserem. Tudo pronto. Seu primeiro oponente tem uma história de origem bem interessante. Ele foi colocado em um barril. E o barril tinha uma nota que dizia... Deu uma olhada no espelho. Obviamente a pessoa que enfiou ele no barril... Também está participando. Por isso, se ele vencer vocês... Será a chance dele de ter uma vingança no ringue. Então ele quer vingar a pessoa que jogou ele dentro do barril. Top. Lutar fora do ringue é proibido. É a única chance dele de ganhar uma luta... E não ser punido. Se ele perder, vai ter que fazer uma visita à enfermaria. Tudo pronto para descer a porrada. Bora. A gente ganhou novos acessórios. Será que eu vou poder usar? A gente pegou no final do vídeo passado. Olha a letra E. Lança a letra aqui. Toma. Pô, maneiro esse modo aqui. Eu estou curtindo demais. E o escudo. Enquanto o escudo é melhor fazer esse aqui. O da garota ali. Já dá para ver que é assim. Bate, gente. Estão panguando? Boa. Demorar, hein. Está aí. Achei que perdeu. Só que ela quase morreu ali. Ela está... Ela está judiada. Está perdendo muita vida. Mas vencemos. Parabéns à pesquisadora e ao assistente. Uma vitória na primeira tentativa para os nossos lutadores de primeira viagem. Já o cara do barril. Não perca sua coragem. Vamos ver você na próxima competição. Ele é o Fatui, você está ligado, né, cara? Vale com Genevieve. E, mulher, você quase morreu, hein? Mas ganhamos. Eu não sou um assistente de pesquisa. Ser um assistente de pesquisa é um trabalho ótimo. Você deveria pensar nisso. Além disso, trabalhar no instituto seria um trabalho muito mais seguro do que ser assistente de um detetive. Vou falar nisso. É, vou pensar nisso. Isso se eu conseguir sair desse lugar. Como foi que vocês se juntaram? Vocês têm personalidades bem diferentes. E não têm nada em comum. Isso não é completamente correto. A verdade é que eu estava fazendo uma investigação no instituto antes de vir para cá. Tudo estava correndo bem até que encontrei com aquela Beluzine. Eu estava procurando evidência, mas ela insistiu que era roubo. Defina procurando evidência. Pegar documentos privados do instituto. Então, isso é roubo, né? Mas tenho que te dizer que esses eram documentos problemáticos. Enfim, eu assumi a culpa e aceitei minha punição. Parece uma história interessante. Eu não tenho liberdade para comentar os detalhes. Por isso, violaria a confidencialidade do cliente. Sou bem familiarizada com o sujeito dessa investigação. Eu machuquei ele numa conferência. O que foi que acabei de falar sobre revelar os detalhes? É... Não tem nada a ver com a competição. Enfim, não devemos entediar nosso treinador. É isso aí. Estou bem curioso sobre o que acontece nas portas fechadas do instituto. Você pode ler tudo no Pássaro ao Vapor ou em algum romance. Mas eu não vou poder atestar a credibilidade deles. Vamos voltar ao treino. O que precisamos melhorar? Força, precisão, velocidade. Força. Velocidade. É isso aí. É isso aí. Tanto genovia, dependem de que algo seja jogado. Exatamente. Jogar mais rápido e precisamente daria uma vantagem. Sim. Seja uma garrafa ou a bobinha. O mim está bom. Vamos procurar algum lugar para praticar nossas técnicas de arremesso. Precisamos encontrar um lugar que não vamos incomodar ninguém. Há um espaço perto da fenda. Vamos dar uma olhada. Bora lá. Bom, não está... Aqui. Está aqui. Nesse rumo. Treinar a velocidade, porque eles estão lentos. Bora. Sem perturbar ninguém. Outra coisa, galera. Se der tempo, hoje eu vou pegar o último eletrócolo com vocês. É... Se der tempo. Porque... Se eu conseguir pegar também. Vai que ele está escondido em um lugar muito bem escondido. Aí é meio triste. Chegamos. Esse lugar parece ótimo. É... O cara lá deu uma pilha de coisa para a gente. Algumas devem ser úteis. Organizam a área de treino. É um pouco improvisado, mas deve servir. Por que você não mostra como fazer um prazer? Chegou comigo. Eu ensino. Demonstre técnicas de atinja 12 latas. Atinja tipo... Atinja tipo... Ah, tá. Ah, só por aqui que dá para fazer? Eu não sabia. Demora para carregar, hein? Meu Deus. Na calma. Se eu atingir no meio, perna em todas. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Então eu vou de uma por uma. É uma por uma mesmo. Vai dar tempo de boa. Gostaram? Aprenderam? Entendi, mas... Mostra de novo. A coordenação motora falando nisso. Você usa óculos. Sua visão ruim vai afetar a precisão. Isso é só para aparências. Essas lentes não tem grau. Então tá. Isso não deve ser um incômodo. Você tem que tratar eles como uma extensão do meu corpo. Além disso, se eu tirar eles, ninguém vai me reconhecer. Cara. Todo mundo tem a mesma cara. A verdade é essa. Não vamos ficar presos nas aparências. Este treinamento básico é tudo o que podemos fazer. Me lembra de ser um assistente detetive e visitar a mesma cena do crime. Incontáveis vezes. Na esperança de encontrar uma evidência nova. Não há substituto para o trabalho duro. Nosso treinador nos mostrou como é que se faz. É isso aí. Se você não se esforçar, vai se arrepender. Que tal praticar? Vou praticar o arremesso. Precisamos estar acostumados. Na hora do ringue. Vamos de rodízio no treinamento. Enquanto um joga, o outro assiste e observa. Certo. Vamos encontrar de novo. Quando a próxima rodada for começar. Tá bom. Então eles vão treinar. Vá para o ringue no próximo dia. Entre 18 e 22 horas. O ringue... É bem difícil encontrar o ringue. Eu vou vir para cá e eu vou adiantar a hora para o jogo guiar para onde a gente tem que ir. Então a gente vem aqui. Hora. Que hora que é que eu não vi? De 18 e 22 horas. Não é aqui, gente? Bora. Pronto. Essa missão está maneira, hein? As batalhas estão tops. Essa é a verdade, né? Vamos nessa. Aqui, ó. Essa é a entrada. Tem até o... Alugo ali. Bora lá. Quem será o próximo oponente? Quem será? E aí, cara? Treinei eles mais, hein? Cadê a Jerovive? Ela foi se trocar. Vai voltar. Seu oponente está pronto. Tá. Assim que ela voltar. Será que é um Hilly 2? Acho que não, né? Não vai ser o Hilly 2. Eita. Congela ele, cara. Primeiro congela, depois joga o fogo. Porque depois ele estiver congelando, ele vai estar mais lento, né? Aí, a defina dele driblar. Olha aí. Olha o combo, olha o combo. Congela. Toma. Errei. Peraí, acho que eu estou fazendo errado. Sabe o que eu tinha que fazer? Ganhamos, mas eu tinha que só congelar. E deixar eles baterem. Essa é a ideia do jogo. Eu não fiz isso, mas tá bom. Vamos lá. Vencemos o limite. Deu para vencer. Como se é possível? Um samurai de longe. Perdendo para o pesquisador fracoa de sua assistente. Será que a sorte dos alvores vai acabar? Vamos descobrir a próxima partida. Vai, me dizerem. Vim, viu ela saindo apressada aí. O que aconteceu? a mulher saiu correndo, perseguindo alguém. Vamos ver, tem que ser outra maneira, hein? Ali, quem é esse cara aí? Era eu quem deveria estar lhe alertando, a não ser que você tenha evidência para colaborar, corroborar, suas alegações, se for uma calúnia. Se não gostou, não tem jeito. Você deveria começar a pensar em como vai se desculpar ao Senhor quando sair. E isso sim vai sair. Estou dizendo, eu deveria estar te agradecendo. Ele teve que abandonar sua posição graças a sua desolestidade acadêmica. Raimundo não vai conseguir lidar com todos os projetos do Instituto sozinho. Quando eu sair daqui, sempre fico impressionado como algumas pessoas fantasiam sobre o futuro brilhante nessa fortaleza em que o sol nunca é luz. A imaginação humana é incrível. Quem é você e por que está metendo o seu nariz? Bem, como você pode ver, eu sou um assistente, peixe pequeno, um zé ninguém. Somos todos competidores, por isso vamos tentar ser mais cordiais. Eu tenho uma bebida saudável, gelada, deliciosa, muito doce. Quer um copo? Eu não sou um competidor. Ele não caiu. Diferente de algumas pessoas, eu me nego a usar força bruta para provar meu valor. O laboratório do Instituto é bom demais para você. Você pertence mesmo. Você pertence mesmo. É numa cabana de lenhador nas montanhas. Fez o pau cantar, ô louco. Quebrou o cara. Como você se atreve, vocês viram isso? Lutas privadas são proibidas. Sinto muito. Tirei os óculos por um segundo e minha vista é péssima sem eles. Não vi nada. Mentiroso. Eu também não vi nada. Eu não vi ela batendo em ninguém. Essa é verdade. Só ela bateu em você. Enquanto você não revidar, não é uma luta. Faz sentido. Você vai lutar? Ninguém está te impedindo. Mas ouvi dizer que é um crime sério. E virou contra o cara. Coitado. Os arrogantes. Eu vou arrancar sorrisos arrogantes na cara de vocês. Vamos ver só. Meu mecautômato melhorado modelo Vier. Acho que é assim que pronuncia, sei lá. Vai provar tudo. Então a gente vai enfrentar ele na luta. O homem vai embora. Que furdúncio foi esse? Solamente que vocês viram isso. Eu tenho pavio curto. Faço o meu melhor para continuar racional. Objetivo inêutico. Mas às vezes não me controlo. Pavio curto não é... Fale nada com nada. Tome porrada. Ele mereceu. Sim. Tava na cara que ele sabia o que fazer para encher o saco. Ele é assim. Você não devia deixar as pessoas te provocarem. Violência nunca é uma solução. Vocês estão certos. Sinto muito. Quem era ele? É um pesquisador sênior do instituto. Sempre teve uma rivalidade com Raimundo. Mas acho que ele acha que tem uma chance. Desde que esse cara caiu. Mas não parece que Raimundo tem qualquer intenção de dar a ele essa chance. É uma pena de verdade. É uma pena de verdade. Se ele fosse igual Raimundo, o pássaro da vapor me daria a chance de ter minha própria coluna. Por quê? E como é que você sabe tudo isso? Quando eu fui pego em... Quando eu estava coletando evidências, roubando o documento, ele era o alvo principal da minha investigação. Todos os documentos problemáticos que mencionei estavam ligados a ele. Eu vi ele algumas vezes antes, mas ele não apareceu me reconhecer agora há pouco. Para um segundo, você está divulgando os detalhes do caso que aconteceu com confidencialidade e ética. O fato que ele está aqui na fortaleza significa que o caso está encerrado. Além disso, eu enviei uma carta para meu tio recentemente, na esperança de descobrir algo. Mas tudo o que ele respondeu era para eu ter paciência. Eu sabia que tinha algo errado acontecendo. Acho que ele não quis ajudar porque sabia o que ia acontecer. E pensar que passei anos trabalhando para ele. Até deixei ele me colocar como personagem na história dele. Não estou surpresa em ver ele aqui. Ele nunca teve uma boa reputação no Instituto. Muitos rumores negativos ao redor dele. Acho que não eram todos sem fundamento. Eu sei que fui mandada para cá por ferir ele numa conferência. E por outras razões. Mas eu juro que a parte da má reputação dele é conhecimento público. Se não acredito, pergunta qualquer outro. Isso será desnecessário? Byron está mais preocupado com as coisas que ele disse antes de sair. Ele não está participando da competição? Mesmo se ele estivesse? Imposta o entretenimento, né? Porque parecia que ele estava travando algo. Conhecendo ele, aposto que ele planeja aproveitar essa oportunidade para mostrar como ele é capaz de impressionar pessoas. A gente conheceu alguns engenheiros. Como o Kleines. Byron tem uma pergunta. O que é que aquele cara tem de tão especial? Profissionalmente, ele não tem nenhuma conquista notável. Mas ele é ótimo em conhecer pessoas e tirar proveito delas. Apesar de que acha que ele não... Qual é o pior que ele pode jogar na gente? Dois engenheiros? Todos com a constituição de dois carinhas desse aí? Não, seu tonto. É pior que isso. Você não ouviu o mecautômato melhorado modelo Vielle. Parece que ele vai começar a mandar mecautômacos no ringue para lutar por ele. E não são os Gardemarks de produção em massa. São alguns de capacidade de combate melhorados. Não é loucura, mecautômacos. Não tem humanos. Não são humanos. Como eles são permitidos? Como é só para entretenimento, não há regras. Na verdade, alguém uma vez capturou um caranguejo escudo firme na área. E colocou-no como lutador. Então você empatou mesmo essa luta? Parece exagero. Mas caso ele mande mesmo o mecautômato. O que vocês vão fazer? Desistir. Eu sei que eles importariam a nossa treinadora. Cara, não desista. Algumas palavras de encarajamento não vão diminuir o abismo entre você e eles. Acho que temos uma chance. Se pudermos usar os efeitos destrutivos de pirambusia para enfraquecer os mecautômatos, talvez seja possível. Eu tenho uma ideia, mas esse não é o lugar para discutir. Vamos encontrar na área. Lá é mais bem iluminado. Tá bom. Lá para a área de produção. A área de produção é embaixo. Aqui, ó. Então mais uma mente vai treinar contra um oponente novo. Bem forte. Pelo que a gente viu, né? É um robô, né? Se a gente jogar água nele, ele vai dar curto. Né, não? Qual é a sua ideia? Ele está praticando o arremesso. Ele está praticando o arremesso. Talvez a velocidade e a precisão tenha melhorado. Mas eu não sei nada sobre o princípio da destruição mútua desse negócio aí. Nem eu. Isso aqui não é um projeto de pesquisa. Você não precisa lidar com a teoria. Você só precisa saber qual a ação causa a reação. Primeiro de tudo, me ajuda a organizar uma arena de treino. Organizo a arena de treino. Isso aqui não são os itens da arena de... Kongu? Ahn... Por que ele compra essa bushiganga? Foi o que ele disse mesmo? Algo sobre uso opcional e pós-obrigatória? Eu adoraria dar uma espiada no armazém da Tube Tricupon. Isso se tiverem um. Ahn... Uma demonstração do fenômeno de destruição. É contigo. Tá comigo e tá com os arcotes. Você vai precisar fazer uma vez. Depois disso, irei supervisionar o treinamento dele. Até que ele saiba exatamente o que ele tá fazendo. Tá. Isso depende do quão rápido você aprende. Lá, o domingo. Bora. Tá, entendi. Calma aí. Pronto. Obrigado, cara. Isso foi um agradecimento de verdade? Ou... Caramba, puxa vida, obrigado. Vamos nos encontrar no ringue até a próxima partida. Não morra. Vai ter nada aí, cara. Tá bom? 18 e 22 horas. No próximo dia. Tá. Bora. Próximo dia. 18. Perfeito. Aos poucos a gente vai perder. Eu acho que... Vai ter um round final. Não sei se agora ou depois. Onde eu vou enfrentar talvez vários oponentes. Tudo que eu já treinei, talvez. Não sei. Mas tá maneiro. Bora. Essa missão de mundo apareceu agora, né? Tá ali atrás, ali, ó. No caso, não tá nem no mesmo rumo aqui, né? Vamos lá aos poucos. Be a road. Vamos na calma. A gente vai ganhar a fonta... Infinita. Cara, estamos prontos. Como foi seu treinamento? Funcionou? Agora entendo completamente as propriedades da energia. Ótimo. Então por que não resume pra mim? Eu estava brincando. É brincadeira, viu? Pô, você vai enfrentar o peso pesado dessa vez. Não se esqueça de nos dar... Os seus comentários da partida. Vamos começar. Tá, vamos ver o que eu tenho que fazer certinho. Já é o Meca Automaton? Acho que não, é? Será que é? É. Calma. Boa. Calma. Agora, depois de agora. Boa. Foi mais fácil que o outro. Era isso aí que o cara queria fazer? Não é possível. Que partida, parabéns. Valeu. Mas eu tenho notícias arrasadoras. Não fico confortável porque essa partida está entrando na prorrogação. Seu desempenho espetacular me deixou a fim de uma briga. Deixe-me ser seu oponente. E olha lá. O cara pelou. Vem pra cima então. Só que nós estamos cansados que acabamos de lutar agora. Olha lá. Aí, aí. Olha o problema aí, ó. Aí não. Aí o cara está de comardia. Cara, eu vou sentando brincadeira comigo. Vou fazer o contrário. Primeiro gelo, depois fogo. É isso aí. Gelo e fogo. Boa. E o jogo ganhamos na covardia do cara ainda. E aí, cara. Assinto minha derrota, se parecem enganam. Você nunca disse nada sobre a partida de prorrogação. Estou quase desmaiando. Aí ele quase perdeu mesmo. Nenhum torneio de discernimento estaria completo sem umas reviravoltas. O mesmo se aplica a usar bombinhas no ringue ou garrafas de vidro com cheiro doce. Estão prontos para receber o prêmio? O troféu de folta. Folta limitada. Aonde aquele cara maluco foi? Falou bem. Esses mecautômatos eram o orgulho dele e a gente deixou ele em pedaços. Você continuaria aqui para ser humilhado ainda mais? Ele provavelmente está se escondendo. Duvido, como você disse. Eles eram o orgulho dele. Não acho que ele vai aceitar isso de boa. Vocês não tem com o que se preocupar. Vocês são os campeões. E até derrotaram. Me derrotaram. Vocês conseguem lidar com o que eu tiver para jogar contra vocês? Lutar em duas partidas seguidas me deixou completamente exausto. Nesse momento, ele poderia jogar um filhotinho contra mim que eu provavelmente perderia. Sim. Não tenho dúvida. E lá vem. Meu mecautômatos melhorado, modelo, sei lá o que. Você destruiu meu mecautômatos melhorado, modelo, sei lá o que. Esse torneio ainda não acabou. Deixa ele comigo. E, rapaz. Acho que chegou a minha vez de brilhar. Opa. Opa. Me segura. Ah, garoto. Foi rápido, né, cara? Eu ainda estava me aquecendo. Vocês, toda aquela mora, todos aqueles cupons, vocês enlouqueceram completamente. Todos vocês. Não mexam mais com o louco que acabou pra mim. Eu deveria saber depois da última vez. Que fracasso espetacular isso foi. Estou admitindo a derrota. Vou embora. Não, sem mim. Vamos achar um lugar pra discutir seu reembolso por minhas piedras. Só vejo a bagunça que você fez no meu precioso ringue. Primeiro, é com grande prazer que entrego o grande prêmio aos campeões. Aí, ó. Os dois saíram. Isso foi bem anticlimático no fim. Parece que aquela preparação toda não se viu de nada. Mas valeu a pena no ringue. Espero que você tenha tomado notas. Acho que essa oportunidade de aprendizado foi um pouco desperdiçada em mim. Prometemos o troféu. Quanto aos cupons. Me sinto mal. Você foi além do necessário aceitando aquela última luta. Então, devemos aumentar sua recompensa. Mas precisamos mesmo desses cupons. Podemos dar um pouco mais. Mas não tanto quanto merece. Vocês estão com poucos cupons depois da rave. De rave. É. A gente vai ficar com a quantidade combinada no início. Tudo bem. É nóis. Quais são seus planos para guardar o cupom? Tudo que consigo pensar é na vida após a fortaleza. Embora seja verdade que eles não têm evidências para provar que cometi desonestidade acadêmica. O fato é que eu também não consegui produzir os resultados do experimento controverso. Apenas terei que continuar com minha pesquisa. Esse lugar não é tão ruim. Mas o mundo além da fortaleza combina mais comigo. É difícil conseguir clientes. Praticamente não existe trabalho para um detetive. Porém, até mesmo pelo resto de Fultine. A indústria do detetive é muito competitiva. Talvez eu deveria pensar em expandir para fora de Fultine. Você é um viajante, não é? Talvez nos encontraremos de novo em algum lugar. Me parece que você tem bons planos. Para mim, espero que você consiga todos os seus objetivos. Eu espero, pelo menos, ter me graduado de ser um personagem de apoio nos livros do meu tio na próxima vez que nos encontrarmos. Obrigado e boa sorte. É nóis. Tarei a taça que dá a fonte de graça, meu parceiro. De grátis. Vamos aqui. Pancrássio do baú de ferro explosivo. Gui, porrete e genoveva. A vitória no torneio recreacional. Agora, foi uma linda missão. Curti. Missão de mundo interessante. Jogar no ringue aqui. Agora. Vamos pegar o último eletróculo, exatamente. Eu acho que eu tenho produto para pegar o último eletróculo. Primeiro tem que vir aqui, ó. Mostrar a vocês o que eu fiz. Provavelmente vocês já sabem como é que faz, mas eu vou explicar. Vai que tem alguém que não sabe. Porque aqui em Inazuma, para você pegar o localizador de eletróculos, você tem que vir aqui. Nesse cara. Fazer as missões dele. Recomer toda semana vir. E fazer. Esse aqui, ó. Progresso semanal. Essas três e essas três. E aí você vai ganhar multi-spi, ó. Tá vendo? Eu cheguei aqui. Peguei isso. Isso aqui no nível oito. É o que localiza os eletróculos. Estão faltando. Aí eu peguei, fiz o item. Vim aqui. Perfeito. E... Criei o item que localiza o eletróculo. Aí você cria... Aqui. Aí ele aqui, ó. Tá vendo? Eu já tinha feito esses dois. Que é os de... Mão de Stard e Lewy. Que eu já peguei todos de Immortidade. Todos de Lewy. Tá em vídeo aí. O último. Pegando o último. E agora é esse aqui, ó. Que é o de Inazuma. Usa esses itens pra pegar. Isso aqui você encontra em Tatarasuna. Isso aqui você encontra na Ilha Narukami. Isso aqui... Na Ilha Narukami também. Vamos sintetizar. Pronto. Aí agora... Eu venho aqui. Aqui. E aqui está ele. Equipo. Aperto a letra Z. Vamos ver se tem um eletróculo aqui perto. Não tem. O jogo já avisou que não tem. Então a gente tem que sair daqui. Vamos, sei lá, pra cá. Vamos usar de novo o item. Ver se... Ele encontra o eletróculo faltante. Não existe essa palavra. Talvez... Não está aqui também. Vamos aqui. Talvez... Esteja aqui por perto. Está aqui por perto. Está aqui. Está bem aqui. O eletróculo... O eletróculo... Que falta. Vamos dar uma olhada. Levar esses caras aqui. Vou pegar esse que eu preciso disso. Para evoluir o talento. Eu consigo ver o eletróculo. Será que ele está... Será que ele está... Vou pegar isso aqui. O barquinho. E de barquinho. Será que ele está na água? Embaixo da água? Em cima? Eu vou de barquinho. Porque quando você sai do barco... Você... Dar um pulo, né? E o pulo... Talvez... Ajude... Caso o eletróculo esteja no alto. Bora lá. Não é possível. Eu não vou conseguir sair daqui. Sai aqui. É sério? Quantas arias? Está difícil aí, meu parceiro. Tá, né? Vou soltar. Pronto. Biorrude, meu parceiro. Bora lá. É pra cá, não é? A lua. Ó. O jogo indica a área. Ou seja, o eletróculo está... Em algum lugar aqui dentro. Talvez ele esteja muito no alto. Se ele estiver muito no alto, o jogo não detecta. Onde eu vi um negócio ali, velho? A área ali. Ele está muito alto. Como é que eu chego ali, gente? Por ali será que dá, velho? Ele está bem aqui. Então, ele está aqui. Vou usar aqui ali, né? É... Pode sair. Ele está bem no alto, tá? Talvez aquele item... Aquele portal passe por cima dele. Às vezes tem um portal que passa de cima do... É que ele leva pra cima. Ele leva pra cima. Ó. Opa. É isso aqui. É isso aqui, meu parceiro. Paralelo. Aí está. O último. Ele troca. A não ser que eu tenha contado errado. Aí é burro, né? Vem aqui. Eu acho que esse é o último. Oh, o sol está saindo. Trinta. De trinta. Aí está. Sacrificar tudo. Ah, garoto. Completo. Ou seja, completamos de Mondstadt, de Liyui e de Inazuma. O próximo objetivo é Sumeru. Fizemos missão. Conquista, na verdade, né? Trovão Eterno, eleve as estátuas para o nível máximo. Deixa eu ver se eu tenho marcado no mapa. Aqui. Eu consegui uma chave, vocês viram? Com certeza que a marcação ali é uma casinha de chave. Então vamos lá abrir a casinha de chave. Está em qual direção? Está para cá. Porque quando eu vejo uma casinha de chave, que eu não... Peguei, eu marco. Entendeu? Vamos lá abrir ela com a chave que a gente conseguiu. Está ali, ó. Vocês vão batalhar mesmo, gente? Vocês vão tretar mesmo comigo? Estou gostando de usar esse ataque. Muito bem que você não erra. O normal dele também, você não erra. Difícil mesmo. Está aí, ó. Mais um baú de chuvas para nós. Peguei e tenha divertido. Fiz outra conquista, não fiz? Desbloqueei todos os santuários de profundezas. Está aí. Top, hein? Então o meu próximo objetivo agora é focar em Sumeru, tá bom? Apesar de que eu ainda não completei a árvore aqui. Vamos ver como é que está a árvore. Eu fui hoje na árvore. E deu para pegar uma recompensa só. Falta alguma, então. Se der para pegar a recompensa aqui, vou pegar só uma também. Se der. Ó, dá para pegar uma. Coroa, hein? Ah, não coroa. É depois. Está aí. 44. Falta muito ainda. Perfeito. Bom. Vamos agora. O meu foco vai ser Sumeru. Devo fazer as missões. Que as missões semanais. É em Sumeru para poder coletar o item que detecta os Dendrócolos. Perfeito. A gente já pode dar uma começadinha na missão lendária lá que a gente vai fazer agora. Deve ser aparecendo alguma outra missão aqui. Acredito que não. Esse aqui já estava bloqueado aí porque a gente vai fazer em live no futuro. Não entendi como é que faz. Wesley. É a próxima missão. Renascido da Terra do Sofrimento. É. Uma oportunidade de renascimento. Vá para o dormitório da Fortaleza. Você e Paimon chegam no dormitório. Vamos voltar ao dormitório da Fortaleza. Eu imaginei que a missão dele seria na Fortaleza, né? Que ele comanda lá. em um vídeo. É. Você tem razão. Ele provavelmente tem vários truques para cada situação. Tem alguém dentro do baú, quer ver? Eu também. Ex-excuse me. E-es-is someone passing by? Could you do me a favor? Nope. Paimon wasn't dreaming. There's someone over there for sure. But... Paimon? Did you hear my call? Thank you so much. Uh... You're inside the box? Oh, no wonder. But... Um... Why are you hiding in here anyway? If we hadn't happened to pass by, Alguém raspou suas sobrancelhas? Aí ele se escondeu para esconder os hortensos? Ah, menos mal. Não temos que perguntar. Não temos que perguntar. Mas, não importa, por favor, apenas me ajuda. É um cabelo sujo e branco, um pouco de brilho, não tem nada fantástico. É um chapéu marrom com uma pequena borda. Eu acho que eu provavelmente esqueci de estar perto do elevador de entrada. Estava ficando um pouco quente, então eu saí e tive uma dica rápida. Mas é realmente importante para mim, então sua ajuda seria o mundo. Não se preocupe, eu vou voltar em casa. Apareceu o nome dele, sendo que ele não falou o nome dele, mas enfim, faz só o nome dele. Procure um chapéu. Chapéu marrom com borda. Paimon não vê nada aqui. Vamos ir para outro lugar. Ah, mas onde está aquela coisa? Ah, isso está levando mais tempo do que Paimon. Aqui? Podemos só comprar um chapéu para ele. Olha, eu só vou pagar pelo chapéu, não fica assim não. Não, não. É. Vou comprar um chapéu marrom com borda. Vamos lá. Tem chapéu aí, cara. Chapéu, sapato, roupa usada. Não, eu não lembro de você ser o pecado. Ah, eu só estou para o senhor Alvar, enquanto ele está restando o shopping. Tá. Subo. Agora, só espera um minuto. Um floresta, vestido em branco, acompanhado por uma floresta. Ah, 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 ah. Você deve ser o jornalista. A companhia de Paimon. Não. E Caio estava pensando que tínhamos virado heróis. Em vez de tentar forçar algo a ser verdade, é muito melhor... Ah, então agora você está tentando casar conosco? É. Bem, eu disse isso quando eu te chamava legendas, e é verdadeiro uma honra para mim. Oh, suficiente disso. Há algo que você está procurando? Sem problema. Qualquer outra coisa? É o chapéu marrom, não? Com borda. Ei, se preocupe de procurar qualquer coisa que você quiser. O cupom de crédito custa... Sim, mas... Isso é... Você não... Bem, não é como eu estou pagando para assistir esse shopping. Em vez de mais ou mais cupons, o Sr. Alvar geralmente me deixa... A vida foi bem boa recentemente, então... Eu deveria ser só pular o seu bilhão. Nunca custa para fazer amigos. Tudo bem. Pina, vou dar uma olhada. Maneira, hein filha. Maneira. Faz um momento, o pai não consegue pegar. Você está certeza que você não quer mais? Essa oportunidade... Está tudo bem. Eu também vou fazer. Jamais imaginei que você recusaria uma oportunidade de tirar vantagem. É... É... Não se sente o mesmo se os proprietários oferecem tudo para você... Sim. Pode deixar, cara. É... É... Mas vou longear a veradeira. Eu não espero que esse cara na caixa não tenha passado por falta de ar. Isso aí não é um chapéu marrom. Mas... Acima? Tá... Vamos aqui, né? Vou ficar por aqui, né, galera? Vou arredar um pouco para cá para não dar ruim. O próximo vídeo a gente segue a missão, tá bom? Pegamos todos os eletrócolos. Amanhã a gente volta. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein?